Olá, eu estou vendo que eu estou fazendo aqui uma casa mais grande, então, hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui E as vezes vai dar um aqui da Pern, só que a gente vai pra casinha, vai pra casinha de volta Olha, eu vou chamar, é, eu sou um pra casa Não Vou ser a sua sede Vamos lançar de... Ou não, eu vou lançar aqui, ó Tchau Senta aqui, João Ai, tem carne? Olha que carizinho Vou te dar essa carne pra ti E da massa Quer massa, também dá Vai pra lá então, Gabi, pra ti não ver Eu quero sentar aqui pra gravar as ondas Não Sem telefone, João Eu preciso ficar... Eu não vou comer Cadê? Cadê? Só um papel Vai? Ó, gente, fica o Daniel vai comer aqui, ó O Daniel só tem Acabou Doce dessa linguiça Tem batata doce... Frita de volta Molice do Pelé Não sei se é do Pelé ou outra Pelé? Vamos lá Vamos lá, gente, comida, ó Vamos lá, gente, comida, ó Esses repórter Esses repórter Podiais, senhora não deixava doente de se lançar, não? Ó, tem bacião Bacião Ó Tchau 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 . . . . . . . . Tá? O pedanho já saiu. Não estou, não estou. Já saiu lá. Pra pregar aquele prego, ele tentou com uma, não deu certo, é que eu não prego longe. Desceu, foi, pegou outro prego, veio, tentou de novo, não deu certo e tirou o prego longe. Não, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Eu não tenho que marcar o horário pra gente sair. A hora que a gente resolver, isso ai não é de tempo, a gente não depende de ninguém. Igual aquele homem que foi dar uma carona, te lembra? Um cara que tem uma casa lá embaixo, quase enfrenta o velhinho. E depois ele veio e mandou o recado de dando ordem pra hora que era pra sair. Que lamba. No fim nem deu carona pra ele. Ele só ia contigo se tu sair 70 horas. Mas era de dia. A gente descobri assim, ai, então ele não vai comigo. Um pastelinho. Primeiro, não, primeiro tu vai comer isso ai. Depois, se tu comer isso ai, tu pega o pastel, ó. Isso aqui também. Tchau. 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 O Adriano. Vai ficar na miséria assim desse jeito. Que com isso? Empirador? Uhum. Não. Gasta muito. Ele é empresário. Cara, eu li a reportagem dele pai. Essa semana ainda eu li a reportagem, é ligado, isso é demais. 100! E churrasco que ligar tanto? 30 mil! E aí, do jeito que tá indo, ele só tem rendimento agora das propagandas, sabe? Ele segue uma vida muito cara. Urravo! Larga o telefone, João Carlos. Larga do lado de lá o telefone. essa aqui é só o que? é pimentadinho? não, é só o gadozinho, mas não é pimentado essa não é a tua linguiça, essa é do mercado, eu te disse que eu fritei um pedaço já tinha um pedaço do mercado e eu tirei um pedaço da do Pelé o que tu quer? pimentadinho e para de ficar emboteando meu Deus do céu, que calor tá? tu pode até? tu tá que rebote por aqui? pode até rebotear? quer ver se eu levo aqui na massinha, deixa eu levo aqui tem roupa pra lavar eu vou botar aquela roupa que eu vou botar estendido ao invés eu vou botar naquela bacinha tu tá secando ai não bota secando ai não bota secando ai tu tá saindo assim? uhum depois depois eu bota assim, não sei tá louco, só o netalha não sai muito não não sabe eu acho que ele levou ele junto não é para daí só o melhor tem que ter que ver mas você só quer que eles saibam que eles saibam não é bom não é bom é bom é bom é bom é bom Vocês morrem que estão terrores. Mas eu deixo sozinho até estar mais tranquilo. Tem um bastão ali, pai. Quando está tudo, ele enroquece. Eu permiço a mulher aqui. Larga o telefone, João Carlos. Eu vou. Eu vou botar papilha e vou levar. Ele tem um desequilíbrio, ó. O que o mundo vai comendo? É um salto. Estou cansado. 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 Isso.